Um caso triste foi registrado no leste de Minas. Um homem de 55 anos, ele foi preso em flagrante com o suspeito de molestar uma criança de apenas 3 anos em Alpercar. Quem tem mais informações sobre esse caso é o Miguel Brás. Eu não aguento não, Miguel. Você vai falar aí. Fala aí. Um assunto nojento, Nico. Pois bem, de acordo com o boletim de ocorrência da polícia militar, a criança brincava com outras crianças perto da casa dela. Quando o homem de 55 anos parou, se aproximou da criança, levantou o vestido dela e passou a mão na genitália da vítima. Com isso, outra criança que estava brincando, viu a situação e repreendeu o homem. Com isso também, um familiar da criança apareceu, gritou com o homem e chamou a polícia. Depois disso, o suspeito fugiu. A polícia militar compareceu ao local, começou os trabalhos de busca, foi até a residência dele, só que ele não estava. Mas o homem foi encontrado no quintal da residência de um casal de idosos. Ele foi preso e confessou que realmente cometeu o ato. O tenente da polícia militar, Luiz Alves de Mello, está conosco para outros detalhes desta ocorrência. Deslocamos rapidamente para o local e após escolher as informações dos parentes e das pessoas que testemunharam o ato ilícito, a polícia militar, então, realizou diligências para prender o acusado. E assim, logrou o êxodo na prisão deste. Constatamos as ações ilícitas que ele teve para com a vítima, um homem menor de 3 anos de idade, um indivíduo que não tem nenhum grau de parentesco com a criança. Segundo as testemunhas, as crianças estavam brincando em uma calçada e ele passou e ficou observando algumas delas. E tinham crianças de várias idades, não só a idade mais inocente como a da vítima, mas tinham crianças já juvenis ali. E viu um comportamento estranho quando ele, então, aproximou dessa criança e cometeu esse ato ilícito, esse abuso. E aí, sim, as crianças pediram socorro, os pais saíram para ver o que estava ocorrendo e imediatamente assonou a polícia militar. Ele entrou em fuga, né? E a polícia fez ali a busca das informações e culminou no êxodo da prisão do acusado. Muito bem, Nico, como a gente acabou de ver, o homem foi encaminhado para a Delegacia Civil em Governador Valadares. E de acordo com o Código Penal, mesmo que não haja a conjunção carnal, qualquer ato sexual que a pessoa tem com o objetivo de satisfazer o desejo dela é considerado estupro de vulnerável. Neste caso, menor de 14 anos. Só lembrando que a pena prevista é de 8 a 15 anos de prisão. Nico? É, Miguel, às vezes aqui o protocolo do jornalista, não gosto de certas palavras que a gente usa, mas eu quero aqui, mesmo a contragosto de qualquer jornalista de plantão que seja crítico ao balão geral, concordar com a palavra que você usou, assunto nojento. É essa palavra mesmo, Miguel. Não tem outra palavra, não. Tem que parar de ficar tentando tapar o sol com a peneira. Assunto asqueiroso. Estive nas palavras do Tenente Mello, que por sinal, meu amigo pessoal, né? Tenente Mello, pai da menina Débora. Imagina aí, o Tenente vai lá na ocorrência, pai de uma criança também, de uma menina. Chega lá e vê essas circunstâncias. Como é que fica o comportamento desse policial? Como é que fica a mente desse policial? E aí? E aí? Será que na hora que ele chega lá e não imagina assim, gente, eu tenho uma filha? Como é que pode acontecer um trem desse? Ah, isso é cruel. Isso é cruel. Obrigado, viu, Miguel, por sua informação. Continue assim, filhão. Protestando e usando as palavras, no lugar de ficar. É assim que conta. Que é o balão geral, rapaz. Tamo junto.